Copa Sul, clássico Coritiba e Paraná. Ian chuta por cobertura e faz 2x1 para o Coritiba. Mas o Paraná reage. Everaldo chuta ali fora da área. Bonito gol. Carlos Alberto Dias bate com o estilo e também deixa o dele. O Paraná vence por 4x2 e vai decidir a Copa Sul contra o Grêmio.